Estamos de volta com a coordenadora do Observatório Fluminense de Impacto Social e professora do CEFET, Inessa Salomão, e a cofundadora do Observatório Social de Florianópolis, Graziella Dias. Inessa, no bloco anterior, a Graziella falava dos desafios da construção e da atuação permanente no observatório para cada dado que é colocado nesse banco de informações e se mantenha atual ao longo do tempo. Como é que está sendo o processo? Desde o iniciozinho, o ITS venceu o edital. Como está se desdobrando esse projeto? Quais são os tempos e movimentos que estão previstos para os próximos dois anos? É um processo de transferência de tecnologia muito bacana. Acho que essa parceria com a UDESC, com o Obispo, com o Observatório Servafloripa é muito importante para a gente estar aprendendo com eles. nesse processo formativo. Então, a gente tem os bolsistas, como a Graziella já mencionou, a gente está trabalhando com números de bolsistas selecionados, buscando mais bolsistas, mais recursos, para aumentar o número de pessoas. E essas pessoas, assim como algumas pessoas que são parceiras do Rio de Impacto, foram convidadas para participar de uma formação. Essa é uma formação de cocriação, onde a gente começa com os conceitos e depois a gente veio desenvolvendo os instrumentos de coleta de informação que vão gerar esse banco de dados. Então, a gente começou já, já testou. Vai começar realmente o mapeamento agora em agosto. Então, a gente já está no dia a dia trabalhando isso para colocar na plataforma. E a plataforma é mais um outro passo. A gente vai ter que construir, vai programar essa plataforma, bastante parecido com o que a gente vê lá no Observatório de Florianópolis, porque é a nossa inspiração, e com novos insights a partir do que a gente já está vendo no campo, no dia a dia, fazendo esse levantamento. Então, como é um processo de cocriação? Tanto a inspiração que vem de Floripa, quanto aquilo que a gente já tem de conhecimento, de background dos próprios bolsistas. E os parceiros do Rio de Impacto, com a sua atuação no dia a dia, estão alimentando esse processo para que a gente chegue no final do ano com uma plataforma que possa ser lançada já com bastante informação. E uma questão importante aqui para trazer, e eu queria ouvir as duas sobre isso, é que existe também um movimento de criação de um observatório nacional que torne possível a gente não só gerar informação e relação entre as instituições que estão no território, próximas, no mesmo estado, na mesma cidade, mas também em outros lugares do país. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho e o relacionamento de vocês com o ICER, que é uma instituição que está sediada em São Paulo, mas que está na boca e é parte também de várias construções que são referência dentro dos negócios de impacto socioambiental. Então, o Instituto de Cidadania Empresarial de São Paulo, ele fomenta os negócios e as finanças de impacto no Brasil. E, a partir do projeto do Observatório de Inovação Social de Florianópolis, o ICER nos convidou, a professora Carolina Dion, que é a coordenadora atual do Observatório, e eu, que fui coordenadora até ano passado, junto com ela, nos convidou para coordenar um projeto nacional sobre inovação social nas cidades, com foco específico nos negócios de impacto. Então, a partir do lançamento desse incentivo à pesquisa, os professores se mobilizaram em torno das temáticas das pesquisas. E, para nossa surpresa, essa pesquisa atraiu 17 professores, distribuídos em oito regiões do país, e estamos aí trabalhando toda a base primeiro teórica, agora já estamos finalizando os instrumentos de coleta de dados, porque nós entendemos que esse instrumento tem que ser cocriado, ele não pode simplesmente copiar um projeto que já existe, porque a gente precisa congregar diferentes interesses, e o projeto está aí na pauta da atenção de todos nós, e a coleta de dados coincide, então, com o projeto do Rio de Janeiro, agora em agosto a gente inicia. Foi daí que, na verdade, eu me engajei nessa discussão do mapeamento, e a gente teve essa oportunidade no Rio de Janeiro de iniciar com esse recurso da FAPERJ. O projeto que a professora Graziela está mencionando tem apoio do CNPq, e tem vários professores de diversas instituições do país, sejam as universidades públicas ou privadas, estão envolvidas, e a gente está envolvido também nessa discussão, a gente está se encontrando mensalmente para fazer essa discussão. Mas, além, a gente vai fazer, então, isso em paralelo, na verdade, assim como no Rio de Janeiro, mas a gente está fazendo para o Estado, em outras cidades do país isso vai estar acontecendo simultaneamente. E, por fim, também acho que é importante a gente ressaltar que essa relação, a gente falou do ICE, da Academia ICE, também está relacionado muito com a ideia do Enimpacto, da Estratégia Nacional de Impacto, que tem uma vertente acadêmica e que a gente se interessa e a gente também tem um fluxo de trocas bastante interessante, e que já vem de algum tempo. Na verdade, quando a gente conta a história aqui do observatório que está se formando, também é uma oportunidade de falar dos negócios de impacto socioambiental e do contexto mundial desse tema, que tem mobilizado governos, sociedade civil organizada, universidades, para poder pensar negócios que possam unir essa questão socioambiental, os desafios de responder, principalmente passando por um momento de pandemia que a gente passou nos últimos dois anos, que começaram também a potencializar e demonstrar a importância do tema, da gente mergulhar nessa agenda desafiadora dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, mas também puxando por esse viés da economia, que é muito importante para poder desenvolver a sociedade, garantir que a natureza possa continuar nos fornecendo os insumos para que a gente possa sobreviver e entregar um mundo melhor para os nossos descendentes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente aqui desse contexto mundial e da estratégia nacional, porque é interessante, a gente tem todo um desafio quanto o Estado do Rio de Janeiro dentro de discutir uma legislação que defina esses negócios de impacto, as ações de governo que são necessárias e como a sociedade pode se mobilizar em torno disso. A academia já avançou muito e debate muito sobre a questão dos termos que vão definir cada uma das ações dentro desse ecossistema, mas a gente ainda tem muitos desafios na prática para fazer com que os negócios também se reconheçam como parte dessa virada de página que precisa ser feita na economia. Então, é legal a gente poder aqui, e eu vou pedir para vocês nesses minutos próximos para a gente contar um pouquinho mais para os telespectadores o que é esse desafio e esse contexto mundial e nacional que a gente está trabalhando em conjunto quando fala de algumas siglas aqui, fala do Instituto Cidadania Empresarial, das universidades e do trabalho que está sendo feito. Então, eu acho que o panorama mundial está mostrando que já é bastante tarde a gente olhar para todas essas problemáticas que nós mesmos criamos, né? E, enfim, os 17 objetivos da ONU, eles têm metas que são bastante desafiadoras, mas que justamente, Geisa, tu colocaste que a grande questão é como que a gente coloca em prática isso, né? E essa, enfim, esse panorama mundial, ele vem transitando em várias áreas, né? Desde as grandes organizações investidoras que estão olhando para empresas que estão gerando impacto, né? As próprias empresas que estão sofrendo pressão da sociedade para elas olharem para essas questões, né? Esses novos modelos que se dizem novos e que, enfim, existe todo um debate se isso é novo mesmo ou não, que tem essa missão de resolver um problema social e ambiental. e também o papel nosso, né? Como consumidores, como indivíduos, né? Pertencentes a uma sociedade, a uma coletividade, as nossas ações, né? Os nossos valores, enfim. Então, acho que o mundo está passando por uma grande transição e a gente já está vindo tarde, né? Está aí mais uma agenda das empresas ISD, né? Que vem também propor essa questão e que a gente espera que isso não passe de mais um modelo organizacional, né? De mais uma sigla desse mundo da administração, mas que, de fato, a gente possa colocar em prática essas questões, né? E aí eu passo a bola para a Inessa aí para falar um pouquinho da estratégia nacional. Eu acho que, assim, a gente pode pensar, né? Olhando para todo esse... O que está acontecendo no geral, no mundo, né? A estratégia nacional, ela vem com alguma coisa que organiza essa discussão no Brasil. Ela traz os parceiros, tanto públicos quanto privados, traz ONGs, OSCs, traz também empresas e tal para discutir especificamente como é que você faz para dar luz, iluminar mesmo o sentido o que está acontecendo. Então, qual é essa nova forma de fazer negócio? Qual é a legislação que é necessária? Quais são os mecanismos que se colocam à disposição? Como você envolve o setor público? Qual é a responsabilidade do setor privado? Não pensando só... Repetir o que eu já falei antes. Não pensando só em responsabilidade social, mas pensando nessa missão de uma nova forma de fazer negócio e coloca esses atores para conversar. Eu acho que é isso que é o mais interessante da estratégia nacional, que vale a pena estar olhando, né? Tem vários mecanismos juntos, tem legislação que foi para discussão e audiência pública no ano passado, tem um monte de coisa boa acontecendo, mas eu acho que o mais interessante é isso. A gente ter essa possibilidade de ter uma discussão com os diversos setores da sociedade e trazer isso para um conjunto que vai gerar um apoio, um desenvolvimento que vai impactar economicamente e impactar positivamente o ambiente e a sociedade como um todo. Então, a estratégia vai nesse sentido. Eu acho que a gente tem que lembrar que, quando a gente fala não é só mais um modelo organizacional, entender que existe uma nova maneira que a gente tem que discutir de fazer negócio mesmo, porque a maneira atual, infelizmente, chegou no seu limite e está mostrando que os impactos negativos acabam sendo cobrados, seja do ponto de vista da natureza, seja do ponto de vista do que acontece na sociedade como um todo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.